O assalto aconteceu contra esta central de arrecadação de uma agência bancária, localizada na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, esquina com a avenida Pedro Taques. Dois homens usando uma pistola invadiram a empresa e anunciaram o roubo. Em poucos segundos, os marginais fogem em uma moto YBR vermelha, levando aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro. Viaturas da Polícia Militar foram chamadas e fizeram patrulhamento na área, mas os bandidos conseguiram escapar do circo. O oficial CPU do 4º Batalhão falou a respeito deste roubo que aconteceu na tarde desta última quarta-feira. Por volta das 14h51, eles chegaram de cara limpa, capacete na mão, entraram na fila, um ficou sentado, o outro foi até o caixa, colheu informações. Logo em seguida, se deslocaram da agência, logo em seguida voltaram a YBR em cor vermelha, fracas de São Paulo, deram voz de assalto, de capacete, um ficou na moto, deram voz de assalto, levaram aproximadamente uns R$ 4 mil, pegaram sentido a Sarandim, foi repassada a rede de viaturas e até agora nada. As imagens agora, inclusive o senhor viu as imagens das câmeras de segurança aqui do estabelecimento, poderão ajudar agora a polícia na investigação. Sim, tem as imagens, no primeiro momento que eles vieram, tem o capacete, né, a cara limpa ali, e tem a segunda imagem que eles vieram de capacete, onde deram voz de assalto. Qualquer tipo de informação, agora a polícia agradece, né, subtenente? Sim, tem R$ 190 e diz que denúncia R$ 181. Sim, tem as imagens, no primeiro momento que eles vieram,